Música 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 Eu acho que a direção de arte trouxe muita vida para aquela cidade. Acho que essencialmente teve um trabalho da Marina de tentar limpar o espaço. O espaço era já quase pronto. Ao mesmo tempo não era. Acho que o armazém é muito marcante nesse sentido. Do lado de trás, que é onde a gente faz a parte de almoço, originalmente pede café e tal. Era um espaço totalmente enfim, quase em demolição e primeiro ela planeou todo o chão, ela montou uma casinha para tampar a caixa d'água ela plantou um pé de café e tiveram vários trabalhos pesados assim, de quase construção mas ao mesmo tempo era uma coisa muito de limpar. O trabalho da arte foi muito, eu acho intuitivo porque foi meio um jogo de quebra-cabeças assim partindo do que do que era dado lá no lugar porque tinha muitas coisas interessantes a gente transferia, passava as coisas que a gente encontrava no lugar que eventualmente não estavam naquele espaço que a gente ia filmar então a gente passava de um lugar para o outro foi quase isso, um rearranjo das coisas. Por exemplo, no armazém que estava absolutamente detonado era um grande amontoado de restos, coisas, madeiras e tal então a gente esvaziou tudo e aí foi pouco a pouco reconstruindo de acordo com o roteiro com os cenários Na igreja, por exemplo é uma igreja que ela está lá, as paredes estão construídas daquela maneira ela tinha objetos saindo até hoje caindo aos pedaços mas até hoje lá os objetos de madeira da igreja original por outro lado ela tinha virado um pasto de boi e o que a Mariana fez? ela limpou toda aquela igreja e ao mesmo tempo trouxe alguns objetos poucos mas que mantinha uma certa um certo minimalismo que tinha a ver com todo o filme assim e ao mesmo tempo mantinha essa presença impactante daquelas paredes que era o mais forte daquela igreja assim e eu acho que o trabalho que ela teve muito bonito assim porque eu era muito fascinada com as coisas, sabe? eu era muito fascinada com as manchas e a Marina eu acho que de alguma maneira foi capaz de trazer essas manchas mas ao mesmo tempo transformar aquilo num lugar absolutamente habitável o que a gente encontrou foram espaços muito abandonados porque lá tem essa aura um pouco do abandono que até é bem assim comovente também, né? a palheta de cores daqueles lugares já era muito interessante entendeu? e as texturas já eram muito interessantes isso foi uma coisa que acho que já veio um espírito que a gente já recebeu assim dali foi só enfatizar isso né? trazer isso mais pro filme pros personagens que são os velhos moradores da cidade eles se fundem a ideia é que eles fizessem parte daquele cenário quer dizer, eles se fundem com aquele lugar portanto as roupas elas tem as mesmas cores do lugar e aí a Tati ela a gente ficou um procurante então ela tingiu a maior parte das roupas puxando pros tons mais avermelhados ou mais amarelados sempre tons de terra e a Rita em oposição assim em contraste no momento que ela chega a gente trabalhou cores mais duras preto, branco listras mais gráficas a gente tinha uma coisa mais gráfica e aí ao longo do filme a gente tentou fazer ela ir também ganhando essas cores do lugar tipo ela vai também se integrando aquele ambiente e isso fica na na roupa tá não é que é não é Legenda Adriana Zanotto